Muito boa noite, seja bem-vindo à partida decisiva do Campeonato Estadual de 2021 entre Flamengo e Fluminense e você vem chegando junto conosco para entrar no palco da decisão dessa noite o Maracanã iluminado de vermelho e preto, de verde e vermelho nesse que é um dos maiores clássicos do futebol mundial e você vai vendo os mosaicos das duas torcidas, o Flamengo, o Flamengo é o mandante por isso tem o direito também na parte central do Maracanã de colocar as suas faixas, as suas cores é o jogo que você vai curtir conosco hoje, depois da primeira partida que terminou empatada em 1x1 aqui, no final de semana passado, no mesmo sábado passado, 1x1 portanto, hoje o empate leva a decisão para os pênaltis uma vitória por qualquer resultado, dá o título ou ao Flamengo ou ao Fluminense e esse é o jogo que eu tenho, olha, o orgulho e a honra de estar ao lado do Tita que simplesmente foi 5x campeão estadual, 4x com o Flamengo, 1x com o Vasco teve oportunidade de jogar final com o Flamengo contra o Fluminense é o nosso comentarista que estará hoje conosco nessa transmissão boa noite Tita, tudo bem? boa noite Rob, com essa apresentação fiquei até arrepiado nossa mãe, muito obrigado, boa noite a todos os amigos do Pay Per View é aquela final que não tem amanhã o Flamengo buscando o seu sexto tricampeonato e o Fluminense saindo de um jejum de 8 anos sem ganhar o campeonato carioca aí o Flamengo entrando aqui no gramado do Maracanã você viu ali no detalhe o Felipe Luiz aí o Diego, capitão do Flamengo mais atrás o William Arão com a camisa número 5 zagueiro central do Flamengo ao lado do Rodrigo Caio daqui a pouquinho a bola vai rolar é o Fla-Flu, é o Fla-Flu que decide o título do estado que imagem bacana é essa, um abraço do Rogério Senne e do Roger Machado agora treinadores do Flamengo e do Fluminense aí você vai vendo no detalhe o Arrascaeta e a formação do Flamengo, o Flamengo vai posar para a fotografia daquela que pode ser a foto do título, né Tito? é aquela opinião que você me pediu para dar, para marcar a história está aí a fotografia com toda a comissão técnica com todos os jogadores, inclusive os suplentes que não vão começar o jogo, está aí a foto para a história do clube está aí, olha, o árbitro vai autorizar o início do jogo a bola está rolando, começa a decisão do campeonato carioca aí a reposição de bola do Danilo Barcelos ele tentou colocar dentro da área, olha só, hein a torcida ficou, os jogadores do Fluminense reclamaram um possível toque com o braço do William Arão na hora que ele foi fazer o corte e aí, olha, com certeza isso vai ser analisado na sala do VAR você vê aí o Gabriel, o Gabigol sendo contido pelo técnico do Flamengo, pelo Rogério Sene o Danilo Barcelos vai ali incisivo conversar com o árbitro Bruno Arleu de Araújo teve alguma reclamação ali atrás também, né nos jogadores que estão ali fora das quatro linhas teve, Rob, está todo mundo pedindo pênalti e lembrando que tem VAR nessa partida vamos ver de novo o lance, Tita? Guarão, tem um cabeceio e a bola bate na mão do Arão, né é claríssimo, né, não tenha dúvida você vê que ele cabeceia e ele cabeceia mal, né ele cabeceia pra baixo e a bola bate no braço esquerdo a bola vem pelo alto e vai sobrar pro Gabigol na canhota ele meteu forte, que defesa do Marcos Felipe uma pancada de primeira do Gabigol e que defesaça do Marcos Felipe, Tita passou por dois, passou por três fez o levantamento no meio sobra de bola do Flamengo é o contra-ataque que o Flamengo está tentando encaixar agora com o Bruno Henrique lá pelo lado esquerdo Lucas Claro saiu pra dar o bote ele botou na área pro Gabigol bateu cruzado bateu pra fora a primeira escapada em velocidade do Flamengo, Tita vem o Gabigol na canhota, na velocidade meteu no meio foi atropelado o Bruno Henrique o árbitro paralisa e marca falta ele conversa ali com o auxiliar pelo lado direito que é o Rodrigo Correia são cinco jogadores na barreira do Fluminense Arrascaeta bateu forte bateu em cima da barreira ela deu rebote e voltou lá atrás com o Rodrigo Caio teve espaço abre a jogada pro Felipe Luiz ele olhou pra área fez o cruzamento teve desvio vem chegando mas cabeceou muito mal só por cima do gol ali o Everton Ribeiro deu uma meia trava ali pra receber essa bola o Gabigol meteu por cobertura olha o Arrascaeta limpou penalti penalidade máxima para o Flamengo depois da trombada do Marcos Felipe com o Arrascaeta um lance duríssimo do goleiro Marcos Felipe tentando evitar que o Arrascaeta Gabigol está autorizado ele bate com a perna esquerda Gabigol bateu e fez gol é do Flamengo exatamente como ele bateu no primeiro jogo goleiro pra um canto a bola foi mais centralizada dessa vez Tita tinha o Gabigol ainda aí ele prendeu um pouquinho marcado de perto ali pelo Iago a bola para nos pés do autor do gol do Flamengo aí o Felipe Luiz de novo pro Gabigol na canhota de pé esquerdo bateu forte gol é dele de novo Gabigol para o Flamengo dois pro Flamengo zero para o Fluminense na boa enfiada de bola do Felipe Luiz se no começo do jogo o Marcos Felipe conseguiu defender uma panqueta parecida dessa vez ela foi pro fundo da rede Tita é o Marcos Felipe ele fura né a bola passa por dentro dele e o Gabigol fala galera esses foram os melhores momentos do primeiro tempo e se você quiser assistir os melhores momentos completo desse jogaço é só clicar no vídeo que está no meio da sua tela beleza e só lembrando aí que os melhores momentos estará disponíveis quando o jogo estiver acabado beleza valeu e tamo junto tudo Tchau, tchau.